Fala, galera! Tudo bem com vocês, meus amores? Bom, gente, o vídeo de hoje é o tutorial desta maquiagem, que eu tô muito apaixonada, gente, sério. E essa maquiagem eu fiz faz um tempinho já e postei uma foto no Instagram e muita gente me perguntou sobre ela, falando pra eu gravar vídeo. Clientes pediram pra eu reproduzir nelas também. Então cá estou eu com o tutorial bem completinho, explicando passo a passo, tudo pra vocês. E eu espero muito que vocês gostem. Não se esqueçam de deixar aquele like aqui, que isso ajuda bastante na divulgação do canal. E se você é novo por aqui, abaixa aí a telinha e se inscreve no canal, tá? Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Então é isso. Um super beijo e vamos pro tutorial. Então bora começar essa make aplicando bastante bruma pra hidratar a pele, ajudar na fixação da maquiagem. Começo então nas sobrancelhas aplicando essa máscara em color só pra deixar os pelinhos no lugar. E venho preenchendo as falhinhas, fazendo o contorno dela com uma sombra bem quente, né, por causa da cor do meu cabelo. E, gente, se vocês quiserem um vídeo específico de sobrancelha, eu faço, porque eu deixei meio corridinho pra vocês. Mas, enfim, basicamente eu começo recortando a parte de cima, depois eu venho na parte de baixo e vou preenchendo as falhinhas. E deixo o início por último pra ficar uma coisa mais suave e não ficar tão marcada. Em seguida eu vou delimitando as minhas sobrancelhas com o corretivo. Eu venho com esse pincelzinho que ele é bem chato. E vou fazendo o recorte da parte de baixo e depois da parte de cima com bastante cuidado. E, gente, não tem segredo, tá? Eu sigo o formato da minha... Eu gosto bastante desse efeito, porque deixa a sobrancelha com o ar mais limpo, sabe? Aí eu passo a escovinha pra também dar uma esfumada geral. E aí eu venho com o corretivo, neutralizando toda a minha pálpebra, pra gente começar a vir com a sombra. Dou batidinhas com a esponjinha também pra tirar qualquer tipo de marcação. E dou uma leve selada com o pó, pra esse corretivo não ficar muito grudento. Então, a base do nosso esfumado vai ser essa cor de marrom mais quente, ele não é muito escuro. E vou ali aplicando em todo o meu côncavo, esfumando bastante e subindo próximo à sobrancelha. Eu reaplico a sombra pra formar um degradê bem bonito. Abaixo das sobrancelhas eu vou iluminar com essa sombrinha mais clara. E isso também é uma diquinha pra ajudar no esfumado. Agora eu venho com essa sombra da Mary Kay e vou começando a marcar o meu côncavo e o cantinho externo. Que essa vai ser a nossa segunda sombra da nossa maquiagem. E com um pincelzinho de sombra mesmo, ele não é de esfumar. Eu vou primeiro aplicando e aos poucos eu vou esfumando. E vou sempre subindo as bordinhas com o restinho de produto que tá no pincel. Volto com o pincel fofão da nossa primeira sombra pra dar uma esfumada geral. E agora com o marrom mais escuro e com um pincelzinho menor também, esse é de côncavo, eu vou aplicando ele em todo o meu cantinho externo. E um pouco do meu côncavo, porque como a gente não vai fazer cut crease nessa maquiagem, não há necessidade de vir até o cantinho interno. Esfumando bastante. Volto com aquele pincel de sombra anterior e esfumo as bordinhas. Sempre lembrando de esfumar bastante, gente. Não pode ficar nenhuma marcação. Com esse outro tom de marrom que é mais escuro e com um pincel menor, eu continuo aplicando ali no meu cantinho externo pra gente poder escurecer essa parte. O mesmo processo do anterior, tá, gente? Volto de novo com o pincel limpo pra fazer um degradê bem bonito, não ficar nada marcado. E agora eu venho com a sombra preta e um pincel menor ainda, bem de precisão, pra fazer esse cantinho externo. Só que eu tenho que tomar cuidado pra essa sombra preta não tomar o nosso esfumado anterior, o esfumado com marrom. Então, vai depositando, aos poucos vai esfumando, arrasta pra lá, arrasta pra cá. Volto com aquele pincel que a gente aplicou marrom, vou esfumando as bordinhas do preto, sempre pensando no acabamento, gente, no esfumado. Vocês podem ver que eu tô sempre voltando com o pincel anterior limpo, pra dar uma esfumada geral. Justamente pra evitar qualquer tipo de marcação. Bom, agora com o corretivo, eu vou aplicando na minha pálpebra, no canto interno. Não vai ser um cut crease dessa vez, tá? Vai ser uma sombra bem esfumada. Então eu vou aplicando e depois eu vou dando batidinhas com o dedo pra ficar bem esfumado. Daí, pra iluminar esse canto interno, eu venho com esse iluminador da Ruby Rose, que é um tom de champanhe bem lindo, e um pincel de aplicar sombra normal. Esse é bem fofinho. Com o pincel que a gente aplicou marrom, eu volto com ele sem nada de produto, e só vou esfumando ali pra dar essa transição entre as duas cores e não ficar aquela divisão feia. Daí, gente, eu vou aplicar um fixador de sombras pro nosso astro da maquiagem, que é o pigmento. Esse pigmento é simplesmente maravilhoso. É surreal, gente. Eu queria que a câmera mostrasse o quão lindo ele é, sério. Vocês tinham que ver pessoalmente. Se vocês tiverem a oportunidade de comprar, comprem, porque ele é divino. E daí eu vou aplicando sem mistério. Depois, com o pincel limpo, eu vou esfumando ali entre as duas sombras também, pra não ficar aquela divisão feia entre o pigmento e o esfumado. Essa maquiagem tem delineado gatinho, então eu deixei rodando aí um pouquinho pra vocês. Mas se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem, eu posso fazer um vídeo detalhado sobre isso. E eu gosto de fazer o delineado com o delineador em gel, mas depois eu venho dando acabamento com o delineador líquido, principalmente quando tem pigmento ou glitter, porque eu acho melhor, eu gosto de trabalhar assim. Bom, gente, esse é um truque pra deixar o delineado, a ponta dele bem fininha e bem certinha, que é aplicar um corretivo ou uma base da cor da sua pele com um pincel e meio que limpando. Então se você borrar também, tá tudo tranquilo, você passa ali o corretivo e tá tudo certo. Depois eu venho com a máscara de cílios e aplico os cílios postiço. Eu não mostrei pra vocês, mas enfim. E daí eu venho com a base agora, essa da Ruby Rose. Vou aplicando em todo o rosto. E como ela tem a cobertura bem alta, gente, eu gosto de aplicar ela direto com a esponja. Então eu vou dando batidinhas, a esponja é úmida, tá? Porque ela tem a cobertura bem alta, então eu acho que com o pincel não fica um acabamento legal. Não se esqueçam de espalhar no pescoço, nas orelhas, pra não ficar aquela máscara. Depois com essa paleta de corretivos eu venho com esses dois tons, pra fazer a iluminação de todo o meu rosto, então aquele triângulo invertido, e todos os pontos de iluminação. Com esse tonzinho aí do meio, eu vou fazendo o contorno do meu rosto. Gente, me perdão, essa parte não ficou legal, não ficou muito enquadrada, eu coloquei o espelho na frente. Mas enfim, basicamente é aquele 3 na lateral do rosto, tá? No nariz eu também fiz o contorno, só que com um pincel menor. Depois eu venho esfumando com a esponjinha, essa é uma menorzinha também, úmida. Pra parte clara eu usei ela, e pra parte escura eu usei a outra esponjinha, só que a bundinha dela. E fui dando batidinhas. Cuidado, tá gente? Pra não deixar esse corretivo marcado. Bom, agora eu venho selando tudo isso com esse pó da Shines, que é o meu queridinho, fazia muito tempo que eu não usava ele, e eu esqueci o quão maravilhoso ele é, gente. Vou selando todo o rosto, e na parte de baixo dos olhos, pra pegar melhor eu prefiro selar com a esponjinha e queijinho, então eu venho com o pó e vou dando batidinhas ali. E pra selar o nosso contorno em creme escuro, eu venho com esse pó da Vult, que é o 05, e vou passando normalmente aonde eu fiz o contorno em creme. No nariz também, só que com um pincel menor. O blush eu usei esse da SP Colors, gente, esse blush é maravilhoso. Ele tem um tom de pêssego queimado muito lindo, eu tô viciada nele. E agora eu já venho pra parte inferior dos olhos, e eu vou aplicando o delineador em gel ali, com o pincel de precisão. E em seguida já venho com a sombra preta, esfumando com esse outro pincelzinho. Daí eu venho com o pincel lápis e aquele marrom que a gente usou no côncavo, e vou esfumando esse preto. Por último, eu pego um pincel menorzinho de esfumar e aplico aquela sombra da Mary Kay, pra dar esse tonzinho mais quente na parte inferior dos olhos. E esse olho, gente, é muito dramático na parte inferior. Então eu venho com o lápis preto, esse da Diva More. Gente, esse lápis é surreal a pigmentação dele. Ele é muito macio, é maravilhoso. Eu venho aplicando ele na linha d'água. Muita bruma, gente, porque bruma é vida. Essa agulha é maravilhosa, depois que eu termino de fazer a pele, eu sempre passo ela. Dá uma absorvida em todos os produtos, a pele fica muito bonita. E é bem legal você aplicar ela antes de aplicar o iluminador, porque deixa um glow muito mais bonito, deixa o iluminador mais vivo, sabe? Bom, gente, pra boca, eu comecei primeiro contornando toda a minha boca com esse lápis da Avon, né, na cor vinho. Porque, gente, vocês sabem que a gente pena com batom escuro quando a gente vai passar. Então ele facilitou muito a minha vida. Depois eu vim com um batom, que infelizmente eu acabei perdendo a filmagem. Mas é um batom vinho da Rino D, eu vou deixar a cor aí pra vocês. Ele é simplesmente maravilhoso, pigmentação ótima, durabilidade perfeita. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado da maquiagem. Não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais. Um super beijo e até a próxima. Fiquem agora com os tequezinhos da maquiagem. Tchau! 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 Tchau. Tchau.